Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia A Bahia é terra boa, terra de guerreiro Fica gotinha cheia e também tem piseiro Toma uma com os amigos lá perto da praia Fiquei louco, dei perdido e os amigos falam Esse já conheço, esse já conheço É o amigo da sereia, o capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia É pra tocar o paredão e série JDM Vai, solta a capição Vai, então Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia A Bahia é terra boa, terra de guerreiro Fica gotinha cheia e também tem piseiro Toma uma com os amigos lá perto da praia Fiquei louco, dei perdido e os amigos falam Esse já conheço, esse já conheço Esse já conheço, esse já conheço É o amigo da sereia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Vai, então Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é 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 capitão de areia